Olha, a gente está querendo conhecer essa experiência do gabinete digital, que é uma experiência muito avançada para o país, que hoje, cada vez mais, tem que crescer instrumentos de democracia participativa. Eu estou lá no Senado Federal, fui inclusive relator de um projeto importante, que permite agora que o projeto de lei de iniciativa popular seja apresentado via internet, ou seja, por assinaturas digitais. Isso criaria uma ligação muito maior entre os representantes do povo no Senado, na Câmara Federal, com as reivindicações populares. Eu tenho muito interesse em conhecer o que está sendo construído aqui no gabinete digital, em relação à consulta, à participação das pessoas, e muito interesse também em conhecer o modelo de gestão do governo do Estado do Rio Grande do Sul. E aí